Música Essa região que a gente se localiza hoje é uma das regiões mais preservadas do estado de São Paulo. Isso aqui veio da doação de um ex-escritor, o senhor Radu Anassar, que doou uma fazenda altamente produtiva de 643 hectares para que aqui fosse implantado pela Universidade Federal de São Carlos o campus Lagoa do Sino. Portanto, os nossos alunos terão condições de conhecer e de desenvolver pesquisas nessa área. Ao mesmo tempo que é uma região que possui o maior PIB agrícola do estado de São Paulo, é uma região com uma série de deficiências econômicas e sociais. O campus Lagoa do Sino, ele surge como uma política pública voltada a apoiar o desenvolvimento dessa região. É um campus que a Universidade pensou em fazer, ser e agir de forma diferente, desde o seu processo de doação, especialmente pelo olhar no território onde ele se encontra. Os alunos são colocados a vivenciar a realidade produtiva, participando de todas as atividades, tanto aqui da nossa fazenda, quanto também de atividades aqui da região, visitando produtores, participando de atividades de pesquisa e também de atividades de extensão. Então, aqui nós estamos bastante preocupados que os nossos estudantes se envolvam com os temas, com as necessidades, com os problemas do próprio território. Os nossos alunos, eles são estimulados, desde o primeiro ano, a buscar projetos, a trabalhar com a comunidade. A cidade de Campina do Monte Alegre, ela está muito disposta a colaborar com o nosso campus e ela espera isso dos nossos alunos. Há uma série de instalações sendo construídas, como estufas, laboratórios, laboratórios para fisiologia, química, bioquímica, estudos de entomologia. Então, a faculdade, ela tem, todo o projeto de construção da faculdade é voltado a construir uma faculdade de primeira linha, aonde seja possível desenvolver com grande qualidade atividades de ensino, mas também de pesquisa e também de extensão, para que o conhecimento gerado aqui na universidade não fique restrita às suas porteiras, à sua cerca, e sim que também extravasse em direção à sociedade, apoiando o seu desenvolvimento. Legenda Adriana Zanotto